Muito bom dia galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nosso passeio de hoje é um passeio em família. Estamos bem longe da nossa cidade. Hoje viemos conhecer Varpa. Varpa fica no município de Tupã. É um vilarejo de Tupã. E nós estamos indo rumo à fazenda ecoturismo de Varpa. É isso mesmo? É isso daí. Então segue a gente aí. Vai ser um passeio top. Um lugar bem bonito. Aí Dani, onde que nós estamos chegando Dani? Chegando na fazenda de Varpa. Fazenda Palma de Varpa. Aí galera, ó. Vamos lá. Fazenda Palma. Nossa, Dani do céu, cara. Buraqueira aqui, hein? Tchau, tchau. Fui. E aí, Dani? Chegamos, Dani? Chegamos. Ah, moleque. Coisa linda, hein? Cada casinha dessa é um kiosk? Não. Uma lagoa. Essa lagoareta é peixe pra caramba, hein? Proibido nadar. E aí, galera? Chegamos aqui na entrada. Agora é só pagar, né, Dani? É. Pagar pra entrar, senão... Daniela. E aí, galera? Guilherme atrás da caixa. A Andrea dormindo. Ah, não. Você tá dormindo, né? Isso aí. Aí, agora nós vamos descer conhecer a cachoeira. Bora lá, então. Então, segue a gente aí. Olha isso, você tá dormindo. Olha isso, você tá dormindo, né? A gente vai virar uma vez. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, eu já tô meando, né? Olha isso, eu já tô meando. Vou colocar algumas paixões pra fazer, que ele tá devagar. Obrigado. E aí, Dani, mostra aí pro pessoal. O que que nós vamos fazer agora, Dani? Fazer uma carninha. Tá na hora do almoço, né? Já fez a trilha, foi na cachoeira, né? Vou fazer um contra aqui. Eu gosto mais de contra do que picanha. Pois é linda, hein? Pode ter gente que fala. É mentira dela, mas é verdade. A picanha, no geral, você tem que comer ela meio sangrando, né? E eu não sou fã de carne sangrando. Nem carne muito passada, mas também gosto de sangrando. Gosto no pão. É bonita essa aqui, hein? Mostra aí, Dani. Nossa, criança. Pois é linda, hein? Eu quero ver cortar. Cortar que eu não sou... Ah, é? Muito... É dancinha, né? Como... É... Como... Eu tava jogando lá pra fazer... Como que duas bolhas de pepecina? Eu sei, publicação. Oi? Só agora que você pega a ficha? Não, eu sei, eu só... Tô falando só um pouco. Aqui, ó. É... Não, eu sei. Mas não pensa em problemas. Queza tipo de parceria! Quinta à rollercoacer rêvedinho. Peça todas as tortuades ásal do Stephen Last. Pegada oесяндOL The Roseite Já. Para que cada surta. Essa e Brasil, não sei. No, I don't think you're here to stay, no, no, no I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you Tchau, tchau Tchau E é isso aí galera Estamos chegando ao final do nosso rolê De varpa Retornando pra casa Sair é muito bom, passear é bom Mas retornar pra casa é melhor ainda E aí a gente vai se despedindo Pegando a pista De volta pra casa E se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve, deixa seu like Ative o sininho Dá aquela força pra gente E até o próximo vídeo, até o próximo rolê Tchau